Música Olá meninas, eu sou a Ginásia Demérico Olito E eu tô aqui pra falar pra vocês que eu sei que a gente não tá passando por um momento fácil Tá bem difícil, mas não desistam dos seus sonhos É muito importante a gente persistir por mais dificuldades que a gente tenha no caminho, tá bom? Então eu espero e vou pedir pra Proísa o vídeo de vocês depois, tá bom? Beijão meninas! Música Olá meninas, aqui é a Ginásia Débora Midrato, sou da Seleção Brasileira de Conjuntos de GR Quero parabenizar vocês por continuarem nesse esporte tão lindo que é a ginástica rítmica Aproveitem muito esse festival, utilizem esse desafio que é treinar em casa a favor de vocês Para que vocês evoluam e continuem aí firme e forte na GR Super beijo! Amém! Oceana Rodando Oceana Rodando Obrigado.